E aí pessoal, beleza? Um box diferente do canal Eu comprei os dois livros Lá na saraiva.com.br É... Não sei se vocês conhecem Mas esse daqui É um livro-jogo Não sei se vocês já ouviram falar Enquanto vocês vão falando eu vou abrindo Não sei se vocês já ouviram falar Do livro-jogo Em que... É como se fosse um RPG, né? Você já tem a história definida Você vai... Se eu não me engano, não tenho nenhum É o primeiro que eu compro E você enquanto vai lendo Ele já te dá umas diretrizes Você vai usar alguns dados E vai... A história vai tomando rumo De acordo com... É... Com os dados, né? É... Eu já tinha pesquisado bastante Sobre isso Então... Eu... Tinha visto sobre esse autor O Lee Ian Limestone E eu não conheço direito, tá gente? Eu vou dar uma lida Dar uma olhada depois Se alguém tiver alguma dúvida Depois que eu der uma olhada Eu vou poder explicar pra vocês Mas... Eu achei bem interessante Bem legal De você Na verdade Já tá praticamente Dentro da história Um tá fechado ainda E o outro tá aberto Eu fui várias vezes Na própria Saraiva Física Pra ver se achava Esses livros E não achava De jeito nenhum Eu tava procurando um específico Que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo Também desse mesmo autor Só que eu não achei Eu até achava Que o livro era menor Do que isso Né? Vou dar uma folhada aqui Pra vocês também Esse... O livro é da série Da Fantasy Flight Que é também Uma... Que é famosa, né? Em questões de jogos E é isso, gente Eu sei que não é coisa da China Mas... É um negócio diferente Que eu quis trazer pra vocês Beleza? Não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra não perder nossos próximos vídeos Dá um joinha aí Se gostou do vídeo E... Dá uma olhadinha aqui embaixo Que tem Na descrição do vídeo Tem nossos canais parceiros Vai lá e dá uma força pra eles também Beleza? Valeu!